De novo Quando ela sai, ela sai toda a bonequinha Quando ela volta, já volta a machucaria Eu disse calma a mochilinha, terra é ladrão Quando tu pensa e compensa na compreensão Eu disse calma a mochilinha, é agora, é agora Passa a língua do João Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tensão Ui, ui, ui Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui Do João Grandão Ui, ui, ui Essa novinha do Instagram se destaca Toal agora sozinho, cabelão batindo a placa Foi na base da maldade que o ratão Rancou seu choque, é lá pedido Pedido É agora, é agora, é agora Só Sota Soca Só Sota Só Sota Soca Voz Só Sota Bota pra qualquer voz Só Sota É o terror das minichegas, é o terror O terror das minichegas, terror das minichegas É vencer um piratete Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Ah, ninguém nunca te comeu assim Machuca Quem tá falando é o poder Machuca, pereneta Olha os joelhos Tipo a gordinha, madeira, tanquinha Moreninha Altinha Baixinha Branquinha Flaminha, jogada Badeira 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 É vara Badeira Badeira É vara É vara É vara É vara É vara É vara Tira do xeracão Vai te ouvir O reino de gritar no bairro granão sem medo Fogo pack, freio pack Descresce o bundão é melhor Disque, 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 disque Assurrai de puta, canta chupa de uísque Assurrai de puta, canta chupa de uísque Assurrai de puta, canta chupa de uísque Quem tá, quem tá, quem tá Quem tá com dinheiro pra torrar, joga a mão pra cima Quem vem com a ponta, joga a mão pra cima Quem não tá duro, joga a mão pra cima Quem não tá duro, joga a mão pra cima É agora, é agora, é agora Olha o comendo, parceiro Deixa Deixa torrar 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 Olha o subembro O reino de gritar no bairro Subembro original Subembro do comenta Esquece o bundão é melhor Disque, 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 disque Assurrai de puta, canta chupa de uísque Assurrai de puta, canta chupa de uísque Quem tá Quem tá com dinheiro pra torrar, levanta a mão Quem veio, quem veio pra ponta Quem veio pra financiar essa porra toda Quem veio pra bancar Cadê aquela galera que luta dura Joga a mão, joga a mão, joga a mão Deixa 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 torrar, deixa torrar, deixa torrar Deixa torrar, deixa torrar Deixa, clã, clã, clã Baixinho, baixinho Ela passa a língua do João Grandão Eu quero ouvir a voz de vocês Passa a língua do João Grandão As cinco produções Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta Eu quero ouvir a voz de vocês É boa, é boa, é boa Passa a língua do João Grandão Passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Quem gostou, grita aí Deixa eu ver o vincito Deixa eu ver, deixa eu ver Se essa moda pega, daria não for Cheguei lá e feira, vim fazer piscito grelo As mãozinhas, deixa Deixa eu ver o piscito grelo Deixa eu ver o piscito grelo Deixa eu ver o piscito grelo Olha, empurra, empurra aí nessa porra, hein Olha, empurra, empurra aí nessa porra, senão vou parar o show, hein Senão vou parar o show, hein E criança ali, deixa eu ver o piscito grelo É o piscito grelo É o pede, pede É o pede, pede Eu quero ouvir só as mulheres Chefinho Divulgações Quebra, 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 quebra Manda cinquenta, manda cem Manda cem, manda cinquenta É, é o pede, pede É o pede Só viado, pede, pede Pede, pede Manda Produções Manda cem, manda cinquenta, manda Manda cem Manda, manda, manda Manda cem, manda cinquenta Cadê o shampoo? Você tá sem dinheiro Eu dei o jeito pra tu Acabou o shampoo Dei o jeito pra tu É agora, é agora Passa, passa, passa Passa no seu corpo inteiro Passa, passa, passa Passa, passa no cabelo Passa, passa, passa Passa no seu corpo inteiro Passa, passa, passa Passa, passa no cabelo Passa, passa, passa Passa no seu corpo inteiro Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa no seu corpo inteiro Passa, passa Olha isso, Lick Eu tô apaixonado pela minha namorada Ela é desgraçada Porra, apaixonado por essa porra louca Fora dançada da porra, fora dançada da porra 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 Fora dançada da porra Cessão Quer uma blog, quem é esse maridão? Quer uma blog, quem é esse mercedor? Te pega de quatro na frente do paredão Pega de lado e agora Vem de quatro Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro 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 Ai, ninguém nunca te comeu assim Toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro Sim, relax Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das mulheres extremamente valorizadas? Mas é de dois quatro quatro Que ela gosta De dois quatro quatro Que ela gosta Roça 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 É de dois quatro quatro Que ela gosta De dois quatro quatro Solo Quebra, quebra Roça 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 Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida você já mete Deixa eu te fazer uma pergunta, cavalar você já mete Se você meter vou te levar pra minha base Vou usar, que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Mete, 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 mete Chora não mete, 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 mete É o balanço do rategão, cadê o balanço do ratão? Vai no balancinho do balancinho do ratão Vai no balancinho do balancinho do ratão Eu sei que você fuma Deixa eu te fazer uma pergunta, cavalar você já Sei que você fuma, sei que você mete Deixa eu te fazer uma pergunta, como é? Se você me der, vou te levar pra minha base Vou usar Só não mete, 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 mete Mete, 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 mete Vou usar minha pica preta, tico nunca mais Só não mete, mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Esse é você, esse é você Icky Halle, o cometa Cadê aquela sua amiga que quando bebe Você sabe que vai dar PT? Cadê aquela sua amiga que quando bebe Você sabe que vai ser problema? Aponta pra sua amiga, aquela que vai vomitar o Uber Quando chegar em casa vai vir, vai ligar pro namorado, vai ligar pro ex E no outro dia não vai lembrar de porra nenhuma Canta assim pra ela, ó Ela bebendo é o perigo Ela bebendo é o perigo Ela fica maluquinha Ela só vira na boquinha Na boquinha, na boquinha, na boquinha Vira na boquinha, na boquinha Vira na boquinha, na boquinha, na boquinha Vira na boquinha, na boquinha Ela bebendo é o perigo, fica louca, louca Ela bebendo é o perigo, fica louca, louca Ela fica maluquinha Ela fica maluquinha Ela fica maluquinha Ela só vira Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha, na boquinha Ela só vira na boquinha E que vale o cometa Torcida do Bahia faz rei Torcida do Vitória faz rei Torcida do Bahia 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 faz rei Essa novinha tá muito acanhada Querendo me dar, mas não sabe pedir Essa novinha tá muito acanhada O que que ela quer? O que que ela quer? O que que ela quer? Toma, gagal! Toma, gagal! Toma, gagal! Toma, gagal! Toma, gagal! Ô senhor, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Não me chame de novinho Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Vou beijar seu pescocinho Vou, 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 vou Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Vou botar devagarinho Devagarinho Olha o surinho Não, não me chame de novinho Não me chame de novinho Cadê minha maloca? Cadê o salve da maloca? Cadê o salve da maloca? Cadê o salve da maloca? É bora, é bora, é bora, é bora Evagarinho Vou botar devagarinho Olha o lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma 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 Será bonitinho e não tem a pegada que ela gosta Ela gosta de frente, ela gosta de costa Ela gosta de fante, ela gosta de quê? Ela gosta do fake machucar Jota Ela gosta do fake machuca Jota Do fake machuca Jota Ela gosta, ela gosta, ela gosta Do fake machucar Jota E pro maluco em Salvador, faz sol e faz chuva Pega uma gatinha embaixo do guarda-chuva Abra o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Só, só cadinha, vai, 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 vai Só, só cadinha embaixo do guarda-chuva Só cadinha embaixo do guarda-chuva Só, só, só cadinha embaixo do guarda-chuva Por causa da moda que mulher de sobra novinha se jogam em mim Por causa da moda que mulher de sobra novinha se jogam em mim Porque os bonitinhos, estão tudo virando viadinho Os bonitinhos estão virando viadinho Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta do que te machuca, chota Do que te machuca, chota Do que te machuca, do que te machuca, chota Ela gosta do que te machuca, chota Deixa a batir Icky Halley, o cometa As barbis lá da rua As barbis lá da rua Quem? Quem? Prepara, bobão, prepara, bobão Chegou o momento, chegou o momento Alô, piranha É agora Se prepara que lá vem o cometa da alegria Lá vem o cometa da felicidade Olha o cometa baixando Quem? Quem? Quem bota a tudão Quem bota A tudão Quem bota a tudão Quem bota a tudão Ah, ei Bota a tudão Bota a tudão Deixa a batir Deixa a batir E joga essa mãozinha lá em cima Vai que vai pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai, vai pra lá Pra cá Pra lá Pra cá As barbis lá da rua As barbis lá da rua Quem? Quem tem dinheiro Quem? Quem tem carrão Quem? Quem é herdeiro As barbis lá da rua Pedrinho Te amo a irmão Sem bota Olha o que chama Quem? Quem tem dinheiro Quem? Quem tem carrão É pra tirar É pra tirar Bota a tudão Bota a tudão Bota a tudão Bota a tudão Vem bota Bota, 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 tira Bota, 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 bota Olha o momento que tá passando aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Quebra, quebra, quebra Bota, 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 bota Quem tá falando é o fuga Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Olha o suíque balança As barbila da rua As barbis lá da rua Quem tem dinheiro Quem é herdeiro As barbis lá da rua Quem tem dinheiro Só quem tá feliz, quem tá feliz Jair 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 Botar tudo Vem 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 Botar tudo Vem Seba Pique Hale O Cometa Quem tá feliz? Quem tá comendo água já dá pra cima que ele já tá comendo água Eu estou em uma das maiores festas de Salvador Viva Lá Batu! Eu passo quando você desce Eu passo quando você desce A crônia sempre me obedece A gente na crônia isso é o fato Na crônia sempre me obedece Eu quero você! De quatro, de quatro, de quatro Placa de quatro Placa欸 Placa em quatro Eu gosto quando você desce Eu gosto quando você desce Eu gosto quando você desce Na coluna ela sempre me obedece A gente na cama e soa o fato Sobe as novinhas e pina o bumbum Vai, de quadro Vai, vai, vai Vinc metal e quatro Vinc metal e quatro Vinc metal e quatro Vinc metal e quatro Quem esta falando é o Cometa K путinale o cometa 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 Vou deixar ela sentar, deixa, ela rala, deixa, ela sentar Começou uma putaria, ela sentar, deixa, ela rala, deixa, ela sentar Vou dar cachaça que ela desce, desce, desce Ela passa a língua no João Grandel Oi, oi Passa a língua no João Grandel Cometa Dope Ela passa a língua no João Ela passa a língua no João Grandel Prepara, Bobão Rick Halley, o cometa Ela não bebe Chegou Levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Atenção mulheres, o homem que não levantar o copinho é porque tá duro O homem que não levantar o copinho é porque se enamora com o Tadala Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Então pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Um, dois, um, dois, três Ela toma, 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 toma Vai, toma Vai, toma Toma, 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 toma Clá, clá, clá Vai Subi que tu comecei Dá pra andar aí na pista Ela não bebe Na pista ela detona Ela toma Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Foi a dupla Toma, toma Toma, 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 toma Bate Depois de uma dose de whisky você não comanda mais porra Uma dose e um fino você não comanda O grave bate O grave bate Eu quero ouvir O grave bate A ponta por no grave Quem tá falando é o comer Tá mais quebradinha E quebradinha E quebradinha No máximo de respeitinho E quebradinha Na paz Subi que tu comecei no geral Depois de uma dose de whisky você não comanda mais porra nenhuma Quando uma dose e um fino você não comanda mais porra nenhuma Quando o grave bate Sua bunda puma O grave bate Eu quero ouvir O grave bate A bunda O grave bate A bunda O grave bate A bunda Quando o grave bate A bunda A bunda Rick Hale O cometa Se eu mudei guiês Ele não me achei Se eu mudei Rick Hale E o meu mundo é o cometa Suíta Eta Eta Passa, passa Eta Quem tá casado Fica em casa E o solteiro Muito obrigado Gente Minha torcida do Bahia A torcida Beijo Beijo Valeu, valeu, valeu Tchau, 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 tchau Boa Boa Vá bom! Vá bom! Vá bom! Muito obrigado! Que Deus abençoe vocês! Muito obrigado de coração! Que Deus esteja com vocês em todos os momentos! Que Deus esteja na casa de vocês! No trabalho de vocês! Na saúde de vocês! Muito obrigado! Um, dois! Um, dois, três! Um, dois! Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira! 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 A gente que traz o swing pro povo O balanço que leva a galera O swing que leva o seu corpo Verdadeira voz da favela sou eu Swing pro povo O balanço legal da galera O swing que leva o seu corpo Eu vou voltar pra virar de novo Vou voltar pra virar Quebra! Bota pra virar balanço Pra virar quebrador Bota pra virar balanço Pra virar suringueiro Sai do chão! Bota pra virar, bota pra virar O balanço, o balanço, o balanço Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar É o pitilinha! Tamo junto, meu irmão! Parou! Icky Halle, ô cometa! 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 Obrigado.